Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. É de conhecimento público a perspectiva de vir a instalar um oleoduto de abastecimento ao aeroporto da Portela, procurando-se eliminar as milhares de viagens de caminhões externa anuais em traveiras e esta infraestrutura aeroportuária. Sob o ponto de vista ambiental e de segurança, é alvitrado que se trata de uma solução com ganhos evidentes, sendo uma solução, aliás, já utilizada no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e em grande número dos aeroportos da Europa, ou em bom número dos aeroportos da Europa. O Sr. Ministro já disse aqui no Parlamento que o que está em análise é a possibilidade de utilização do espaço-canal do adutor do Alviela. Sem embargo, de maiores detalhes que certamente surgirão em breve e que tecnicamente nos permitirão perceber melhor essa solução, a verdade é que o canal do Alviela é uma infraestrutura com mais de 150 anos, que atravessa zonas densamente povoadas e que autarcas de alguns municípios têm vindo a manifestar preocupação com esse facto, nomeadamente o de Vila Franca de Xira, Alberto Mesquita. Assim, as perguntas que lhe coloco, Sr. Ministro, são as seguintes. Em primeiro lugar, prevê-se a utilização do próprio canal do Alviela como oleoduto, ou está a pensar-se na instalação de uma infraestrutura totalmente nova naquele canal? Em segundo lugar, se a infraestrutura a construir é segura, tendo em conta que atravessará zonas povoadas? Em terceiro lugar, que ganhos ambientais se esperam obter com esta nova infraestrutura? E em último lugar, tendo em conta que os conselhos atravessados pelo futuro oleoduto já têm dezenas de constrangimentos pelas servidões a Lisboa, virá este oleoduto acrescentar mais uma servidão a esses territórios? E, já agora, ficava mais uma, se se ponder a estudar alguma alternativa à instalação desse oleoduto que não passe pelo canal do Alviela. Muito obrigado. Sobre o oleoduto eu até fiz um desenho, para tentar explicar melhor. O canal do Alviela é, de facto, um espaço-canal com 10 metros de largura, incorrupto, mais umas servidões que eu não consigo dizer serem incorruptas ao longo dos anos, já lá há muitos anos, algumas construções foram sendo construídas. Esse era um dos grandes abastecimentos de água a Lisboa, que está praticamente desativada aquela conduta. Não há maneira de utilizar a conduta para fazer o gasoduto. A conduta é uma conduta de alvenaria impermeável. Aquilo que há é, de facto, um espaço-canal para colocar um oleoduto, neste caso, um gasoduto, que nunca terá mais que 20 centímetros de diâmetro. Portanto, nestes 10 metros que aqui estão, se me consigo fazer ver, há uma galeria e alvenaria, com cerca de 2 metros e tal de altura, e, portanto, é assim um tubo, um pipe com este diâmetro, numa escala que não é escala, que aqui utilizará aquele espaço. Esta galeria ultrapassa, passa sob duas ribeiras numa obra de engenharia espantosa, feita há mais de 150 anos, com dois sifões perfeitos, que o engenheiro civil se calhar não conseguia fazer. E já lá há 150 anos. Portanto, admito que nessas passagens, se possa derivar, digamos assim, este pipe, porque aqui está para dentro da própria galeria, para não ter que fazer mais obra e aproveitar essa mesma passagem. Não há nenhuma nova servidão, muito antes, pelo contrário, esta servidão está aqui, já existe. Conheço bem Vila Franca, para além deste canal, a autostrada, a linha de caminho de ferro, enfim, a própria presença do Rio, embora seja o Rio que marca a existência da vila, aliás, da cidade. E por isso, este é mesmo o canal que já existe, num espaço que já está comprometido pela sua utilização do passado e é mesmo o espaço ideal para dispensar as centenas de caminhões que por dia fazem esse tráfego, com um risco de acidente muito grande. Quais eram as alternativas? Olhe, colocá-lo, por exemplo, na autostrada, impedindo que durante um ano de obra, nove meses de obra, não houvesse, por exemplo, uma faixa de autostrada. Portanto, este é mesmo o sítio mais desimpedido e iludial e onde pode mesmo ser feita esta obra com grandes benefícios ambientais e sem criar nenhuma outra servidão.